Bom, muito boa noite para todos. Bom, muito boa noite para todos. O que você faz não tem muito valor. O pessoal pode ter, falar, eu tenho X monetariamente, mas se esse valor não tem brajá, então a pessoa não vai ter um usufruto bom desse dinheiro, ou da saúde, ou da família, do que for. Então, o conceito brajá, bênção, ele é muito importante na vida da pessoa. O pessoal tem que aproveitar o que ele tem. Para isso ele precisa ter brajá. Agora, como que faz para ter brajá? Essa é a pergunta. A pergunta é de um milhão. É como que dá para fazer para ter brajá? O que a pessoa precisa fazer para ter brajá? Ter tudo e não ter brajá é igual não ter quase nada. Como que a gente pode fazer? Qual a fórmula para ter brajá? Parece que é difícil. Vou dar uma resposta para vocês daqui a pouquinho. Espero que vocês concordem comigo. Um dos livros que é chamado Best Sellers, não de acordo com o New York Times, mas de acordo com o Jewish Times, um dos livros que ele é vendido, meus queridos, e não só de vendas, mas já faz mais de uma centena de anos que quando se trata de Mussar, de ética judaica, é um livro conceituado entre Sfaradim, Ashkenazim, todos eu digo, chamado Messilat e Echarim. É como se fosse, hoje em dia não existe mais, mas antigamente quando você quer aprender a ler e escrever, na escola, na época do antigamente, quem lembra disso é sinal que está velho, tem algo chamado cartilha, lembram? Cartilha é para aprender a ler e escrever. Quem lembra disso é porque está ficando velho, tá? Agora, agora, se você quer aprender a ler e escrever, tem que passar pela cartilha. Se você quer ser um bom Yudim, tem que passar de alguma forma, em algum momento na vida, por esse livro chamado Messilat e Echarim, que foi escrito pelo Rav Moshe Haim Lutzat, ou mais conhecido como Ramchal, que é a primeira letra de cada um dos nomes deles. Rav Moshe Haim Lutzat ou Ramchal. Escreveu o livro Messilat e Echarim. E ele fala o seguinte, no começo do livro dele, esse é o mais incrível, que o livro ficou famoso, ele começa o livro de uma forma que, se a gente fosse ler o livro, ou fosse alguém que fizesse o livro para vender, melhor dizendo, ele ia vender uma unidade. Justo porque ele fez para Hashem, que ele vendeu tanto. Ele ficou tão famoso, olha que espetacular. O Gaon de Vilna falou sobre esse livro, Messilat e Echarim, que ele leu, se não me engano, até o capítulo 17, o livro tem mais alguns poucos capítulos, e o Gaon de Vilna falou que eu não encontrei, assim disse ele, uma palavra a mais nesse livro. Esse livro é quase como se fosse um Sefer Torah, que todas as palavras estão calculadas, uma a uma risca. Agora pergunta, o próprio Messilat e Echarim, o autor do livro, quando ele escreveu o livro na introdução, ele fala, por que você acha, leitor, que eu escrevi esse livro? Para relembrar. Então ele fala o seguinte, olha, eu não vou te ensinar nada de novo. Ou ele fala, depois, quase nada de novo. A maioria das coisas que eu vou falar para você, leitor, você já sabe. Imagina, você vai comprar um, vai vender, vai dar um curso para alguém, fala, eu vou te ensinar tudo que você já sabe. Eu vou cobrar caro ainda, hein? Ele vai levantar o olho da mesa para ver o público, não vai mais ter ninguém na mesa. A gente tem que falar, olha, tem segredos, tem coisas mirabolantes. Eu vou te ensinar o que você já sabe. Quase tudo de Messilat e Echarim, muito pouco você não sabe. Agora, por que precisa, então, ensinar o que as pessoas já sabem? Não tem o que ensinar. Ele fala, não, então eu não vou ensinar, eu vou só lembrar. Por que precisa lembrar o que as pessoas já sabem? Ele fala algo fascinante. Diz o Messilat e Echarim para a gente o seguinte, tem uma razão para lembrar a pessoa do que ele já sabe. É o seguinte, quanto mais a gente sabe de alguma coisa, menos a gente presta atenção. Porque eu já sei isso tanto, 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 que eu nem presta atenção. Por exemplo, pessoal, uma coisa que todo mundo sabe. Vai, e forçado se for rir, só para me agradar. Piedra suja e pesada. O elefante caiu na lama. Dá, boa, dá. Uau, que reduz, que novidade, né? Quem não sabe, né? Cúmulo do basquete. Qual o cúmulo do basquete? Jogar na cesta e cair no sábado. Não tem nem novidade. O Messilat e Echarim inteira é piada suja. Não, Deus o livre, né? Só a comparação. É suja e pesada. O elefante caiu na lama. O Messilat e Echarim inteira é o cúmulo do basquete. Joga na cesta para cair no sábado. Mas diz o Messilat e Echarim para a gente, e por isso que precisou Drav Moshe Haim Lutzato para ensinar isso para a gente, o seguinte, olha, quanto mais nós sabemos algo, menos nós tomamos atenção disso. Por isso, disse ele que eu vou escrever esse livro quase que inteiro, para que a gente possa dar mais atenção a coisas que são importantes, que nós sabemos e passa desapercebido, de tão batido que isso é para a gente. E o assunto de hoje, talvez que não seja novo para nenhum de nós, usando a deixa do Messilat e Echarim, mas é importante e precisa ser relembrado, e sempre tem alguma novidade, é o seguinte. O Hatam Sofer, a Lave de Pressburg, ele traz uma conta, ele faz uma conta. Imagina uma pessoa que dos 13 anos de idade, um homem, ou 12, uma mulher, tanto faz, mais ou menos, tá bom, dos 13, vou pegar o cálculo que ele fez de um homem, mas é a mesma coisa, uma menina é um ano a mais. Até, pelo menos, 70 anos de saúde, tá bom, 120 anos para todos nós, mas a conta que ele faz é dos 13 anos, desde o barmista até os 30 anos de idade. Quantos anos tem? 50 e 7 anos. Mas, dos 13 aos 70, 57 anos. Cada dia do ano são, quantos dias tem no ano? 365. Então, ele faz a seguinte conta, 57 vezes 365, acreditem em mim, dá 20.805. Beleza. Multiplicar isso por 100, já explico para vocês porquê, dá 2.080.500. Qual unidade? Já explico para vocês. Se a pessoa contar quantas berachot nós fazemos, meus queridos bênçãos por dia, dos 3 aos 70 anos, são 57 anos. 365 dias por ano, dá 20.000, voltando, 805. A pessoa tem que fazer, e na maioria dos dias, Baruch Hashemite faz, 100 berachot por dia. Se você fizer essa conta, 57 vezes 365, vezes 100, dá 2.080.500 berachot durante a vida da pessoa. Fora as berachot que ele faz, quando ele é pequeno, quando estão ensinando ele, daí por diante. Então, diz, o Ratam Sofer, merece atenção. Mas já que a gente faz tanto, tanto, a gente acaba não precisando de atenção. Então, merece um pouco de atenção, e nós dedicamos o Shur de hoje, a falar um pouquinho sobre berachot. E quando a gente quer falar de berachot, onde a gente procura? Também, na Gumarad de Berachot. Tá bom? A Gumarad de Berachot, na página 35B, diz pra gente o seguinte, havia um Rav chamado Rav Hanina Bar Papa. Ele explica primeiro, da onde veio um conceito, quem falou que tem que fazer berachot, antes de comer alguma coisa? Onde a gente viu que antes de comer, depois também tem berachot, mas antes de comer, quem falou que tem que fazer alguma berachot? Então, Rav Hanina Bar Papa falou uma lógica. A lógica dele é o seguinte, que a pessoa, ele traz uma prova de um verso, do Terri Lim, que a pessoa não pode ter proveito desse mundo, sem fazer berachot. Inclusive, a gente poderia pensar que tem que fazer berachot pra tomar banho também, porque também está tendo um proveito. Boa pergunta, tem resposta pra isso. Mas em relação a alimentos, a gente tem que fazer berachot. Por quê? Porque a pessoa que come algo, bebe algo, sem fazer berachot, a humana fala que ele é chamado, está roubando de Hashem, assim está escrito, e ele rouba de Hashem, de Benem Israel, e a humana fala mais duas, três palavras, ele é chamado um amigo, um colega de Erovan Benivad. De novo, a pessoa que não faz berachot, agora a gente já sabe. Ele é chamado ladrão, porque Hashem falou pra ele, pode pegar, mas que nem o pai e a mãe falam pra criança, se esqueceu de falar a palavra mágica, por favor. Hashem falou, pede permissão que eu te dou, mas não esquece de pedir permissão. Ele roubou de Benem Israel, por que ele roubou de Benem Israel? Porque quando nós fazemos uma berachot, se se explicam os rishonim, a gente traz mais fartura pro mundo e pro povo, então, quando eu faço uma berachot, eu estou trazendo fartura pro mundo e pro povo. se eu deixo de fazer, Benem Israel está sendo prejudicado por causa de mim, de alguma forma. Agora, aqui fiquei com uma dúvida. Por que ele é amigo de Erovan Benivad? Pessoal, quem era Erovan Benivad? Vocês têm alguma ideia? Erovan Benivad? Olha que interessante. Erovan Benivad, ele foi uma pessoa, época de eleição, boa ou ruim? Horrível. Horrível. Saiu a propaganda eleitoral dele, eu não sei o que ele prometeu pra ser eleito, mas depois que ele foi eleito Erovan Benivad, foi uma tragédia. Por que alguém que não faz berachot antes de comer um alimento ou beber algo, ele é chamado amigo de Erovan Benivad? Eu nunca vi Erovan Benivad na minha vida. Se eu comer alguma vez, sem berachot, eu vou virar amigo dele? Que eu vou jogar futebol com ele? O que tem a ver com Erovan Benivad? E por que é justo Erovan Benivad? Se Erovan Benivad, ele introduziu, meus queridos, idolatria. Ele fez com que o povo, não só que ele fez idolatria, isso é grave, mas ele fez outros Eudim fazerem idolatria. Uma pessoa horrível. Por que alguém que não faz berachot é colega de Erovan Benivad? Olha que espetacular. O Maharajá explica qual que é a relação de alguém que não faz berachot para ser colega de Erovan Benivad. Diz o Maharajá, atrás de toda o Maharajá tem o Maharajá. O Maharajá fala o seguinte, por que alguém faz idolatria? Olha que espetacular. Uma das razões é que, assim explica o Rambam também, como começou a idolatria no mundo, não que não tem Deus no mundo, tem Deus, tem Deus, mas, a Shem colocou o mundo, assim diz o Maharajá, em que espetacular, no cruise control, piloto automático, e deixou o mundo rolar. Se a Shem é tão capaz, ele é, obviamente, ele criou o mundo, o mundo tem um ceder, tem uma ordem, sol, noite, verão, inverno, primavera, outono, no Brasil é tudo misturado, mas, nos outros países tem estações, então a Shem criou um ceder, e a Shem colocou o mundo no cruise control, no piloto automático, que o mundo está rolando. Uma pessoa que faz Barajá, ele está, dando, o parecer, vamos chamar assim, de alguma forma ou outra, dele próprio, Baruchatá do, Eloqueno Melechá Olam, e como termina cada Barajá, depende do alimento, falando, olha Shem, é falso esse conceito, que você colocou o mundo, no cruise control, o mundo ficou, rodando sozinho, e você programou o mundo, eu estou ciente, que você, Akadosh Baruchu, continua até hoje, controlando o mundo, diferente de, Erován Benevad, que fazia a idolatria, e quando alguém faz a idolatria, se explica o marchar, possivelmente, uma das razões que fazem, ele fala, tá bom, tinha Deus, mas agora, quem manda no mundo, não é mais Deus, porque fazer Barajá, mostra que a Shem, continua mandando no mundo, olha que espetacular, quando alguém pega, por exemplo, um pistache, ou uma uva, ou uma maçã, Baruch, meus queridos, não é bendito, bendito pode ser nome, de porteiro de prédio, Benedito, Baruch, quer dizer, que a Shem é a fonte, de todas as Brachot, Baruch, vem da palavra, Brechá, fonte, assim se explica o Rashba, dentre outros, Baruch, a Shem é fonte das Brachot, das bênçãos, Atá Shem, Deus, que quer dizer Deus, Adonakol, Hayal Veveye, Deus é o dono, de tudo, ele foi, é e será, Eloqueno, Baruch Atadó, Eloqueno, Deus, quer dizer o mais forte, Melechá Olam, rei do mundo, por exemplo, se for a maçã, Bore Peria Etz, tradução, que a Shem, cria, cria, presente, não criou, Bore Peria Etz, que a Shem, por exemplo, se for uma maçã, cria, hoje, o fruto da, árvore, eu estou ciente, que a Shem, não colocou o mundo, no piloto automático, a Shem, continua, governando o mundo, uma pessoa, que faz Brachá, ele mostra, que está ciente, que a Shem, continua hoje, coordenando o mundo, quem não faz Brachá, se explica o Marchá, Agmará em Brachot, porque ele é amigo, de Erovan Benevat, porque alguém que fala, olha, agora quem manda no mundo, é idolatria, Shem programou o mundo, o mundo já roda sozinho, não precisa mais de Deus, fazer Brachá 1, é pedir autorização, para Shem, fazer Brachá 2, pensando, obviamente, quando eu pego uma bolacha, eu falo, a Shem está criando agora, no presente, a comida, eu estou testemunhando, estou certificando, que a Kadhojo Baruj Hu, continua, cuidando do mundo, agora, aqui tem uma pergunta, por que a Shem fez, cada um de nós, ficar com fome, ah, sei lá, eu, eu obra geladeira, 53 vezes por dia, tá bom, certinho, mas por que a Shem fez, cada um de nós, ficar com fome, sei lá, é assim, então, Reque, é uma resposta boa, mas não para tudo, nesse caso não é, porque, um bom Yehudi, tem resposta para tudo, nem sempre tem resposta para tudo, mas ele pode perguntar, e as, tem resposta para tudo na Torá, a gente nem sempre sabe achar, mas essa resposta tem, por que a Shem fez, a gente ficar com fome, vou fazer mais uma pergunta também, por que a Shem não fez, uma comida que satisfaz a gente, se você deixar o boi, a vaca no pasto, ele olha lá, o, o, como fala, a grama, é o sonho dele, é sete maravilhas do mundo no chão, ele vê, ele vê a grama, mu, mu, pronto, ele fala mu duas vezes por dia, acabou, está tudo feliz, dorme, acorda, às vezes levanta a cabeça, cansou, ele volta a comer de novo, não sei como ele fica com um torcicólogo, de tanto ficar abaixado lá comendo, por que a gente precisa ter comida amarela, roxa, verde, azul, salgada, doce, parve, de carne, de leite, por que isso? Porque é assim, olha que interessante, não é assim, senão o pessoal de catering, já tem que procurar outro trabalho para fazer, o pessoal que vende comida, né, e tem muita gente que tem que procurar outras ocupações, tem gente que acorda para almoçar, almoça para jantar, e janta para tomar café da manhã de novo, mas por que a Shem fez as coisas assim? Agora olha que curioso, e ainda mais, né, imagine as mulheres, imagine uma mulher que não precisava se preocupar com comida, ela acordar de manhã, tirar um pouco de grama do chão, botar na mesa, e as crianças vão comer, o marido também, imagina que alívio, qual que é o papo de uma mulher saudável? Boa, que mais? É verdade, é verdade, isso, fala da ajuda de casa, boa, a moça que trabalha em casa, o que mais é o papo de uma mulher saudável? O que você fez para comer? O que você fez hoje? Quando é dois dias de om tov, é só isso, o que você vai fazer para almoço, para janta, o que você fez para janta? O que é leite, carne, parva, eu já não aguento mais comer, sempre fala que não aguento mais comer, mas está sempre comendo, né? É o tempo todo, todas as mulheres estão procurando receita, agora, agora, por que que precisa ser assim? A Shem podia ter feito, coloca a grama na mesa, todos os animais, meus queridos, são seres super desenvolvidos também, vivem na selva, comem uma comidinha, e se resolve, por que o homem tem que ter comida doce, salgada, tantos tipos, cores e sabores? Entre parênteses, para quem está falando das mulheres cozinhar, o importante é que os homens e as mulheres saibam disso, esse de verdade é a cozinha, é o Betamidrash da mulher, igual que o homem tem uma casa de estudo, igual que o homem vai no Betamidrash, ele abre a Gmaradeira, ele abre o Johanrukh, ele estuda, abre o Kumash, ele estuda, o Betamidrash da mulher, a mulher não tem obrigação nenhuma de sentar, isso da Gmará, nem Mishnah, nem deve estudar, Gmará nem Mishnah, o Betamidrash da mulher é a cozinha, olhem que interessante, vou contar para vocês uma história verdadeira que eu vi, obviamente que ela tem que fazer do Betamidrash, sair coisa para a mesa, para o marido não passar fome, mas esse é o Betamidrash, se a casa é de estudo, é o Betamidrash da mulher, é a cozinha, a mulher tem mais responsabilidade de cozinhar, do que ir para a sinagoga, pode fazer os dois, olha que interessante, eu vi uma história verdadeira, procurei, teve um Yehudi, que morou em Mir, Mir, na Europa, e depois foi para Xangai, junto com o Echê Vadimir, e depois foi parar nos Estados Unidos, Seyudi foi, morou nos Estados Unidos durante muitos anos, depois de sair da Europa, Xangai, junto com o Echê Vadimir, foi morar nos Estados Unidos, e, depois de muitos anos, ele foi para Israel, passear, uma das viagens que ele foi para Israel passear, ele foi ver um dos grandes colegas dele, de Echê Vadimir, nada mais, nada menos que o Avchai Shumlevitz, que foi, na época, o Rosh Shivar, de Echê Vadimir, só que agora já em Israel, então esse Yehudi, foi visitar o velho colega dele, de escola, amigo, tanto da Europa, quanto de Mir, quanto de Israel, chega lá, e ele próprio contou, quando ele chegou lá, ele deu um grande abraço, o Rosh Shumlevitz, mas não como o Rosh Shivar de Mir, como colega dele, diz tudo, da época de adolescência, da juventude dele, e o Rosh Shivar começou a conversar com ele, lembrar os velhos tempos, e quando passaram juntos, tanto na Europa, quanto em Xangai, o Rosh Shumlevitz fala, sabe o que, talvez você venha almoçar na minha casa hoje, faz tempo que eu não te vejo, só um minuto, deixa eu perguntar para minha esposa, a esposa consentiu, ótimo, Rav Khaim Shumlevitz, Rosh Shivar de Mir, entra com esse amigo, que faz tempo não se viu, na casa dele, e lhe pergunta para a esposa, o que nós temos hoje de almoço, a esposa fala, exatamente a história, esse é o minuto, arroz e frango, tá bom, comeu, Rav Khaim Shumlevitz, limpou o prato, no português, e começou a perguntar para a esposa, que tempero que você usou na comida, a esposa respondeu, Rav Khaim Shumlevitz falou em jídeis, gishmak, como se traduz gishmak? Shib jenlin, pronto, tá bom, estava espetacular a comida, a esposa, Rav Khaim Shumlevitz, foi para o quarto, foi pegar alguma coisa na cozinha, saiu um minuto do recinto, lá de onde estavam comendo, e, esse colega, que não viu Rav Khaim Shumlevitz, faz 40 anos, olha para ele e fala, Rav Khaim Shumlevitz falou, Perush Advari, me explica o que você quis dizer, da Uraschi da sua pergunta, então, esse colega falou, Rav, eu lembro, quando a gente estava juntos, na Europa em especial, o senhor nem lembrava, o que comeu de almoço, uma hora depois do almoço, eu perguntasse para o senhor, o que o senhor comeu de almoço, o senhor nem lembrava, a última preocupação do senhor, é café, almoço e janta, o senhor não parecia um anjo, agora, que tipo de tempero tem na comida, virou o que, gourmet, Rosh Vadimir, Rav Khaim Shumlevitz, você era um homem, que era Kulotorá, hoje em dia, depois de 40 anos, que temperos, você colocou na comida, o senhor Rav Khaim Shumlevitz, respondeu para esse homem o seguinte, já que a gente está falando de comida, o shirim que eu dou hoje, na minha shivá aqui em Israel, muitos deles, eu aprimoro, mas muitos deles, o esqueleto do shiur, me acompanharam, do que eu estudei na Europa, depois em Xangai, e hoje em Israel, então tem shiurim, que eu estou construindo ele, faz 40 anos, que foi a última vez que a gente se viu, Rav Khaim Shumlevitz, quando veio um menino de 17 anos, escutando o meu shiurim, um aluno da shivá, ele fala, uau Rav, que shiurim espetacular, eu me sinto ótimo, eu, um senhor de idade, um avô, que está preparando shiurim, faz 40 anos, quando vem um jovenzinho de 17 anos, fala, que espetacular, seu shiurim, eu me sinto muito bem, o almoço da minha esposa, é o meu shiurim, mesma coisa, quando eu dou um shiurim, eu gosto que alguém me elogia, eu já sou um avô, já sou um nashivá, então, o shiur, da minha esposa, é o que sai da cozinha, pessoal, que espetacular, isso que é um homem, isso que é um gadolador, continuando nossos parênteses, mais um segundinho, gadolador, na verdade, está certo que eu não estou nem aí com a comida, como no refeitório, como em qualquer lugar, tem razão, mas se é na minha casa, minha esposa, esse é o beta-midrash dela, eu preciso falar, raza com o baruch, para o shiur dela, o shiur da minha esposa, é o que sai da cozinha, fechando o parênteses, por que que a Shem fez a gente ficar com tanta fome, por que a Shem fez a gente comer comidas coloridas, e sabores diferentes, meus queridos, a resposta é, Rufem os tambores, preste atenção, para que nós, possamos fazer brajot, só por isso, a razão que nós temos fome, e que tem tantas comidas espetaculares no mundo, e cada um gosta de alguma coisa diferente, é por uma razão, para que eu possa fazer uma brajá, antes de comer, o fato é que o ser humano tem tantas diversificações de comida, e é infinita, a mulher está dando criatividade, que eu vou fazer para almoço, para janta, o homem, onde eu vou jantar, hoje em dia até é dúvida, carne e leite, tem alguns que, para não perder a oportunidade, vamos primeiro comer leite, para depois comer ainda a carne, não perder barmenã, o pua, aqui dos dois restaurantes, ainda mais se for uma viagem gastronômica, então preste atenção, para que tudo isso, para que a Dojo Moroco falou para a gente, lembra de mim, lembra de mim, faz brajá, porque prestem atenção, o conceito de fazer brajá, é um reminder, é um post-it de Hashem, durante o nosso dia a dia, lembra que eu existo, quando cada vez eu preciso tomar um copo d'água, Hashem, a gente fica com sede, come uma bolachinha, come um amendoim, come um kak, baruj hatá do, eu estou colocando a Kadosh Baruch Hu, no meu dia a dia, Kadosh Baruch Hu falou, eu vou te dar fome, eu vou te, para que, cores diferentes, para você aproveitar do mundo, mas saiba fazer brajá, por que, para lembrar que a Kadosh Baruch Hu, existe durante o nosso dia a dia, e é muito possível, que nós façamos brajot, 100 brajot por dia, ou 2 milhões de brajot, como fez o Conto Khatam Sofer, a pessoa pode ter, infelizmente, é possível isso, ter feito 2 milhões de brajot, e talvez, uma vez, não pensou sobre Hashem, por isso, como disse o Messalat Shari, quanto mais sabida é a coisa, merece um lembrete, merece uma atenção, ter fome, para comer, mas para que comer? Para sartén, bom apetite, ter, uma oportunidade, de conversar com Hashem, e lembrar que Hashem existe, é isso mesmo, agora, Sabino, como é que funciona, eu escutei uma vez, todo mundo conhece isso, está no Nagmarah, está no Shohanaruch, que Sheacole vale para tudo, não é? Vale, vou contar um segredo para vocês, Mezonota também, vale para quase tudo, Mezonota só não vale para água e sal, qualquer bebida e sal, pronto, então, Abrahad, Boré, Minei Mezonota também vale para tudo, quase, pegar um amendoim, fazer Boré, Minei Mezonota vale, então aquela famosa pergunta, na dúvida, o que faz? Sheacole, meus queridos, o que a gente não faz? Na dúvida, o cara ganhou, seis meses de salário, venceu a aplicação dele, na dúvida, fala para o gerente do banco, aplica aí no Sheacole, na dúvida não tem Sheacole no banco, tem Boré, Minei Mezonota, com imposto, sem imposto, dá para ter um jeito para quebrar um galho, qual que é o mais rentável, em relação às Brachotas, é exatamente a mesma coisa, quando está escrito na Lachá, que na dúvida faz Sheacole, o que quer dizer na dúvida? existe a Selá Rá, na dúvida faz Sheacole, depois que eu já perguntei, eu tenho uma dúvida, eu faço Sheacole, e se não dá para perguntar, quem hoje em dia não anda com o melhor amigo do homem, celular, como assim não dá para perguntar? Meus queridos, tem uns, eu antes de fazer o estilo, está procurando, tem muitos, mas tem um site da OUIO, tem tantos alimentos lá com as Brachotas, talvez tem em português também, eu não sei, mas em inglês tem, tantos alimentos com Brachotas, coloca lá em português, em inglês, tradutor, para quem não é poliglota, e coloca, procura, não existe, vou fazer Sheacole, Sheacole é quando a pessoa não sabe, se está no Himalaia, não tem sinal, ele está sozinho lá, nas montanhas, pode fazer Sheacole, mas não existe, eu faço minha vida inteira, eu faço Sheacole sobre isso, porque eu não sei, pergunta, olha que interessante, fazer Brachotas, é ficar de olho como a gente faz, ou deixa de fazer Brachotas? é o seguinte, olhem que espetacular, é pensar um pouquinho de vez em quando sobre isso, meus queridos, acompanhem comigo o exemplo, uma pessoa pega uma batata, qual Brachotas da batata? top, se uma pessoa, outra situação, vai comer um pedaço de pão, Baruch HaTashem, lokeno melechá olam, Hamotzi, Lechem, Minharetz, cuidado, não Lechem Minharetz, porque eu engolio um Mem, Lechem, Minharetz, top, qual pergunta óbvia que tem, da batata para o pão, a gente faz Brachot, duas milhões por vida, mesmo que a Tashem faça, vive há 120 anos, mas pode ser que a gente não pensa, sobre Brachot, pergunta óbvia que tem, por que a batata que vem da terra, é Boreh Peri HaDama, e por que o pão que vem da terra, é Hamotzi Lechem Minharetz, fala Hamotzi Lechem Minharetz, ou Boreh Peri HaRetz, por que para a batata que vem da terra, nós falamos Boreh Peri HaDama, que a Tashem criou o fruto da terra, e para o pão que sai da terra, mesma terra, a gente fala Boreh, Hamotzi Lechem, não Minharetz, é Minharetz, o Benishai responde, o ponto não era a resposta, mas eu vou falar para vocês, só para deixar vocês curiosos, o Benishai responde, que a palavra Eretz, quando se refere à terra, é muito mais refinada do que Adama, ele traz provas para isso, por conseguinte, já que o pão, é um alimento mais top na pirâmide de Brachot, então ele requer uma palavra, seis estrelas, que é Hamotzi Lechem Minharetz, e já que a batata, por exemplo, que não é tão refinada quanto o pão, requer só um Abraha, Hamotzi Lechem Minharetz, são sinônimos, sinônimos, Aretz e Adama são, mas para o pão, merece uma palavra mais chique, Aretz, e para outras coisas Adama, o ponto dessa pergunta, é para mostrar, quantas vezes a gente já fez as duas Brachot, e talvez tenha passado despercebido, que os dois são terra, e se usa a palavra Aretz, para um, e Adama para outro, é ficar um pouco mais atento, é tentar se acostumar, enquanto a pessoa faz Brachá, fazer uma Brachá, o Rabino está aparecendo, frase de jogador de futebol, mas é mesmo, não foi para ser jogador de futebol, eu passei de idade, esse dom acho que eu não tenho, mas, enquanto nós fazemos uma Brachá, se preocupar de fazer a Brachá, o que quer dizer isso? Como assim que quer dizer isso? Preciso explicar? Quando a pessoa faz Brachá, se ele está dirigindo, se ele está mexendo no celular, se ele está falando com outra pessoa, falando com outra pessoa ainda não dá, mas daqui a pouco a tecnologia vai conseguir, como é que é possível, enquanto a gente faz uma Brachá, o que a gente deveria estar fazendo? A Brachá, só isso, é difícil, próxima vez que a pessoa for fazer uma Brachá, vai começar a fazer formiguinhas, é mais difícil, mas tudo na vida é uma questão de costume, precisa falar sobre isso, existiu uma Alachá no Jorran Arur, que qualquer Brachá que nós fazemos, não se pode fazer nada enquanto faz uma Brachá, porque, explico o Mishnabrurá, porque se a pessoa fizer outra coisa, enquanto ele faz a Brachá, ele está demonstrando que a Brachá é algo que não é importante, porque tudo que é importante, eu faço com atenção única, inclusive a Shere Yatsar, próxima vez que a gente sair do banheiro, for fazer a Shere Yatsar, as pernas vão começar a andar sozinhas, então, deixa elas irem, a gente vai ficar parado, é parar, na saída do banheiro, faz Nidilat Yadai, me fala, Outra Alachá referente a fazer Brachá, que é importante a gente mencionar, quando está falando de Brachá, é o seguinte, quando se faz Brachá, tem um conceito chamado, o fato de falar algo em voz alta, isso aqui ajuda a gente a despertar, ficar mais acordado, e não, no português, claro, brisar, não viajar, não se dispersar, quando fazer uma Brachá, Baruch HaTashem, por exemplo, o que for fazer alto, não grita, fazer um tom alto, ainda mais se tem alguém do meu lado, eu ganho os erudos da Brachá, e ele os erudos do Amém, diga-se de passagem, quando alguém escuta uma Brachá, é obrigatório responder o Amém, por que é obrigatório responder o Amém? Um, porque está na Alachá, e dois, porque é um presente tão grande, poder responder o Amém, então não perca essa oportunidade, por isso que é obrigatório, mas Alachá é, quando a gente escuta uma Brachá, tem que responder Amém, quando a gente faz uma Brachá, isso carrega um ponto com a gente, queridos, toda a Brachá que a gente faz, em Parachá de Vait Hanan, quando Hashem foi da Torá, para o povo, Hashem contando de novo, no fim do livro do Sefer de Varim, em Parachá de Vait Hanan, Hashem contou como foi a outorga da Torá, Hashem falou uma coisa, eles tivessem esse coração com eles, todos os dias, o que, termina o Passuque dizendo, quem me dera que eles cumprissem as misvot, para sempre, porque, assim Hashem disse, para que eles, e eu digo, e os filhos deles, tivessem bênção para sempre, infelizmente, não foi assim, a história do mundo, mas o plano de Hashem é, quem me dera, disse Hashem, a pergunta é, se esse era o sonho de Hashem, por que não rolou, Hashem falou, quem me dera, por que de fato, não aconteceu, que nós cumpríssemos as misvot, e aí, a gente ia ganhar um monte de brakhot, a Gmará fala em Avodazara, uma coisa curiosíssima, no momento que Hashem falou, mim, quem me dera, Hashem estava esperando o povo dizer o que, Hashem, a gente quer a Torá de você, não de Moshe Rabbeinu, o povo falou o que, a gente quer que quem da Torá para a gente, Moshe Rabbeinu, quando Hashem falou, mim, tem, eu gostaria muito de dar Torá para vocês, se vão ganhar brakhot para sempre, o povo o que que falou, a gente quer receber, de Moshe Rabbeinu, e não de você, Hashem, agora a pergunta é, por que de fato, se eles tiverem falado, a gente vai receber de você, Hashem, o que que teria acontecido, escrito, lemani tavlaem, ia ter bênção para o resto da eternidade, agora, por que que de fato, o povo não falou para Hashem, eu quero receber a Torá só de você, o Tosfot Nagmará, fala algo curtíssimo, mas que merece atenção, lefichiloha yurotzim, leharziklotovabekar, porque se a gente falar para Hashem, eu quero a Torá de você, vai ser muito incriminador, eu vou ter que agradecer a Hashem, para o resto da minha vida, então eu quero receber, de um intermediário, como que se fosse, do grande Moshe Rabbeinu, para não precisar, agradecer você a Hashem, para sempre, meus amigos, falar, Baruchat Hashem, por exemplo, é estar consciente, que eu devo para Hashem, agora, porque eu tenho comida, porque tem gente no mundo, que não tem comida, quando a gente fala, Baruchat Hashem, estou certificando, que eu devo a Hashem, porque eu tenho, a possibilidade de, comer, olha que interessante, a Karatatof, para Hashem, porque a gente tem, um, reconhecer, que Hashem, que faz, como a gente falou, é no presente, que o mundo, não está correndo sozinho, até hoje, Hashem coordena o mundo, mas dois, meus queridos, é estar ciente, que a gente deve, para Hashem, porque a gente tem comida, a gente corre, para Rabanim, para receber Baruchat, e deve continuar correndo, mas eu fiquei pensando, a gente falou no começo do Shur, todo mundo procura, Baruchat, Baruchat, meus queridos, a gente tem poder, de fazer Baruchat, todos os dias, eu fui em Taurá, fiquei 20 horas na fila, para receber uma Baruchat, mas preste atenção, você podia ter aberto, a sua geladeira também, sem desmerecer o outro, pegado um suco de laranja, e falar do Baruchat, Hashem, lo que no Melechá, o Lama, cheia a coli e a bitvarou, uma Barachá, cheia a coli e a bitvarou, que tudo seja, conforme a vontade de Hashem, que Barachá maior tem, do que essa, eu quero Barachá, abre a geladeira, vai na maquininha, compra um produto, e faz Barachá, de verdade, espetacular, fazer Barachá, escutar uma Barachá, é um mérito, é que a gente se acostuma, depois comecei lá, deixa a gente falar para a gente, já que a gente se acostuma a precisar, estou falando comigo mesmo, acordar de novo, o poder das palavras que a gente faz, é algo fortíssimo, não tem, não tem, a gente não consegue mensurar isso, mas eu vou tentar aqui, com uma história, mostrar para mim mesmo, e para vocês, o poder de uma palavra falada, é o poder de uma Barachá, houveram dois, eles falam que tem algumas histórias racídicas, que a gente pode acreditar, outras não, essas que pode acreditar, tá bom, houveram dois, israelis racídicos contemporâneos, um era chamado, Ravmeirmi Premishlan, e outro, Ravmoschitzvi Severin, dois rabanim racídicos, que viveram juntos, na mesma época, obviamente, porque eles estavam conversando, um com o outro, numa ocasião, e, receberam pessoas, estavam conversando, um com o outro, e depois de estarem conversando, um tempo, recebendo pessoas, esses dois estavam muito cansados, e bateu uma pessoa na porta, o Shamash falou, olha, acabou a cota de gente, que dá para receber, esses homens já não aguentam mais, estão exaustos, os dois rabanim, os dois rebes, vem outra hora, aí esse senhor falou, por favor, eu só preciso de um pouquinho de pão, um pedacinho de pão, e algum trocadinho, então, os dois rebes viram, e falaram, olha, deixa ele entrar, coitado, ele quer um pouco de pão, dá duas fatias de pão, uma comidinha para ele, alguma coisa para sustentar ele, e sobrou um pouquinho de desdacar, vamos dar para ele com muito prazer, enquanto isso, esse Ani, estava comendo algo que deram para ele lá, e Ravmermi Premishlan, conta uma história, para esse Rav Tzviseverin, conta para ele o seguinte, eu lembro, quando eu tinha oito anos de idade, uma mulher veio na minha casa, sem lhe contando, quando era pequeno, essa mulher, entra em casa, e ela conta que ela precisava casar a filha dela, e não tinha como casar filha, não tinha nenhum sustento humanitário, para poder ajudar a casar filha, minha mãe falou, assim contando o Rébio para o outro, falou, eu vou te ajudar, mas, eu olhei para minha mãe, falei, mãe, como você vai ajudar, você não tem nada, a gente também não tem nada, ela falou, olha, eu não tenho, mas por uma causa dessa, eu vou me organizar, vou arrecadar, para ajudar essa senhora, para casar filha, eu quando vi a empolgação da minha mãe, eu tinha oito anos de idade, eu falei, olha, se minha mãe, uma senhora de idade, quer ajudar uma outra senhora, eu também posso ajudar, então eu decidi, que eu ia ir para a cidade grande, arrecadar fundos para essa senhora, eu peguei, a empolgação da minha mãe, e, eu falei, tá bom, eu entrei no trem, uma criança de oito anos no trem, olha que história pessoal, olha o poder de uma palavra, e eu vi alguns Eudim, lá sentados no trem, fácil de identificar, e eu vi dois businessmen, dois empresários, conversando, então, obviamente que eu falei para eles, olha, eu estou aqui viajando nesse trem, perguntaram porquê, eu contei a história, vim, angariar fundos para uma pessoa, que pediu para minha mãe, esses dois homens, falaram um para o outro, puxa vida, uma criança de oito anos, para a gente, o dinheiro que ele precisa, é pouca coisa, vamos ajudar ele, o segundo, homem que estava junto, falou, se você quiser ajudar, eu não quero entrar nessa mitzvah, então, tá bom, o primeiro homem falou, tá bom, se você não quer ajudar, eu estou com a pena do menino, eu estou com a oportunidade da mitzvah, ele deu tudo sozinho, esse menino não sabia como agradecer, vai pegar o trem de volta e voltar para casa, e nem precisou chegar na cidade grande, então, ele falou para esse homem que ajudou ele, meu querido, que você tenha a Rihut e a Mim, vida longa, e a Xirut, e seja bem rico, para o resto da sua vida, o segundo, homem que não deu nada, falou para ele, eu também quero uma brachá, eu falei, tá bom, que você tenha, a Rihut e a Mim, vida longa, e ele falou, e riqueza? Ele falou, olha, eu não posso te dar a mesma brachá do que dei para ele, porque ele me ajudou, e você não me ajudou nada, então, o que você tem, a Rihut e a Mim, riqueza, eu não posso te prometer, assim, disse o menininho, de oito anos de idade, voltou para a casa dele, meus queridos, o Ani, que estava na casa, comendo, naquele momento, falou, levantou a mão, falou, eu sou aquele, homem que estava no trem, não te ajudei, eu sou uma pessoa, que tem saúde, para dar e vender, sou uma pessoa, de idade, Baruch Hashem, sobre a casa, e comércio, alonga a vida, mas, a Rihut, a riqueza, não me perseguiu, porque eu perdi a oportunidade, de entrar naquela mitzvah, enquanto o meu colega, entrou, e até hoje, meu colega, Baruch Hashem, tem, vida longa, e a Rihut e a Riqueza, meus queridos, esse é o poder, de uma palavra, quando se fala, de um amém, quando se fala, de Baruch Hashem, ele quer no melechá, o lá, falta nós acreditarmos, no poder, cada barachá, que nós fazemos, meus queridos, cria um malach, lá em cima, esse malach, não é só bom para a gente, que também é importante, ele ajuda um Yodi, que está no meio do exército, lá em Israel, que vem um árabe, atacar ele, e se protege, um Yodi, que está na França, um Yodi, que está no Uruguai, no Brasil, onde tiver, e tiver algum problema, que for, que a Rihut protege ele, com uma barachá, que nós fazemos, já que a gente está falando, do poder das palavras, o Maná, conta isso para a gente, e quando alguém, dá uma barachá para a gente, em vez de falar, obrigado, o que que o Yodi, tem que responder, amém, e depois, ver, para você também, está escrito, o Maná conta uma história, que uma vez, um Rav deu barachá para o outro, e ele falou para ele, você não vai me responder, de volta, ver, para você também, vem fulano na minha casa, e faz, brincar, no brincar da Amazônia, eu tenho que responder, depois, amém, para a barachá dele, e eu respondo, digo para ele, ver, em português, que você também tenha, dá uma barachá, ele me deu uma barachá, dá de volta para ele, responde amém, obrigado, obrigado, é a resposta de ignorante, obrigado, amém, quando escuta uma barachá, responde amém, não só para o ratador, se alguém te fala, que você tenha, muito sucesso, quem te responde, amém, para você também, queria falar, algumas coisas práticas, referente a barachá, aqui no nosso estágio final, é o seguinte, as pessoas perguntam, tentei procurar bastante, lembrar de algumas coisas, que sejam práticas, referente a esse barachá, agora que a gente já falou, do conceito, é o seguinte, o pessoal que vai tomar, precisa tomar um remédio, ele toma suco de laranja, alguma coisa, para descer o remédio, ou faz barachá, no suco de laranja, por exemplo, na bebida, ou não, a resposta é, que qualquer coisa fora água, que a pessoa toma, mesmo que a pessoa, para descer o remédio, obrigatoriamente, tem que fazer barachá, água só vai fazer barachá, se estiver com sede, se for só para descer o remédio, e não está com sede, não faz barachá, qualquer outra coisa, que tem gosto, suco, refrigerante, mesmo que é para descer o remédio, somente, já que teve proveito, obrigatório fazer barachá, pode fazer barachá, na água, se for tomar remédio, só vai fazer barachá, na água, se for tomar remédio, mais uma vez, se tiver proveito, está com sede, se não tiver com nada de sede, não faz barachá, famosa pergunta de sempre, banana, palmito, e mamão, indiscutivelmente, a barachá dos três, é boré, peri, radamã, inclusive pipoca, também é boré, peri, adamã, banana, mamão, palmito, e pipoca, tem muitas outras coisas, mas, essas são as dúvidas, que eu imagino que possa surgir, são boré, peri, adamã, agora, quanto precisa comer, para fazer barachá, não tem quantidade mínima, a barachá inicial, o pessoal vai comer um gergelim, tem que fazer a barachá do gergelim, o pessoal vai comer, um pingo, um golinho de água, do que for, tem que fazer barachá, não existe quantidade mínima, para barachá inicial, então, agora, famosa pergunta, mesonote, hamutsi, no tempo que a gente tem, por favor, não façam do garçom, do restaurante, Urav, hachambashi, pocecaí, bom, você pode pedir para ele, as últimas águas, é mesonote, agora, preenção, a esfirra é fechada, então, vem, abracadabra, vira mesonote, ignorância total, o fato, que uma esfirra, ela é fechada, ou aberta, não muda nada, em relação a lachá, se a massa dela, por qualquer razão, é mesonote, que aí você vai ver, lá no label, uma vez, perguntei para um gráfico, da ashgahá, numa padaria, o senhor também, da ashgahá, na barachá, e falou, claro que dou, então, quando a gente vai, numa padaria, a gente vê, a barachá escrito, amutsi, é mesonote, é mesonote, e daí por diante, tá bom, agora, o fato da esfirra, ser fechada, por si só, isso não faz, a esfirra, virar mesonote, outra curiosidade, a barachá, depois que a gente come, macarrão, por exemplo, comer uma quantidade, de um kazait, que não é muito, 30 gramas, mais ou menos, ou bolachas, daí por diante, a barachá final, é alhamihiyah, não existe a barachá, de alhamihiyah, é alhamihiyah, com i, de Isaac, a morá me ensinou, eu sinto muito, eu procurei em todos, o sidurim, as kenazim, sfaradim, etc, e tal, a barachá, é baruchatashem, dokeno, merachalam, daí por diante, alhamihiyah, com i, ve alhamihiyah, não existe alhamihiyah, com i, não existe essa barachá, sério, tudo que eu estudei na escola, estava errado, não, só esse ponto, você ouviu errado, tá bom, barachá do pão de queijo, meus queridos, é shea korni abidvaro, por favor, não façam hamotzi, porque é pão de queijo, uma vez alguém falou, Rabino, é pão, pão de queijo, é hamotzi, é bom, a barachá é a barachá do pão de queijo, já que é polvilho, é shea korni abidvaro, chiclete requer uma barachá, ah, mas eu não engolo chiclete, mas já que o chiclete tem gosto, e nós engolimos o gosto do chiclete, a barachá do chiclete, obrigatoriamente, é shea korni abidvaro, chiclete não tiver gosto, não precisa fazer barachá, mas também não vai comer o chiclete sem gosto, então não é o caso, qualquer chiclete, meus queridos, que tem gosto, que é o caso sempre, do gosto que for, que você goste, sartene, obrigatoriamente, tem que fazer a barachá de, shea korni abidvaro, quando a gente vai, Loreno, que não seja o caso, mas já que estamos falando de barachá, é importante falar, numa mishmará, por exemplo, por que eles colocam numa mishmará, comida? depois que o falecido foi embora, fazem uma pequena saudade, alguns fazem grande, tanto faz, todo dia de manhã tem uma comida, por que colocam comida lá? Ah, sei lá, já que eu vim até aqui, pelo menos pagamento, estacionei o carro, onde é, até a sinagoga, talvez seja uma explicação profunda, cabalística, mas não é verdadeira, tá bom? A razão que se coloca a barachá lá, é para fazer, coloca a comida lá, melhor dizendo, é para fazer, braachá, para a shem, não para o falecido, mas no mérito do falecido, se a pessoa vai lá e come sem braachá, ele está machucando o falecido, está fazendo mal para a neshama dele, então especialmente, quando vai numa mishmará, não fazer o crime de comer sem braachá, em vez de melhorar a situação, está colocando a pessoa, alo aleno, em apuros, então, o nosso intuito é sempre melhorar, então, cuidado em especial, para fazer braachá nessa situação, eu queria me concentrar, para terminar, com um ponto que a gente termina, em uma das braachá, a gente está falando de braachá, e todo mundo quer braachá na vida, e a braachá está mais perto, do que a gente imagina, mesmo sem comida, para fazer braachá, pessoal, Baruch Hashem, todos nós saudáveis, existe uma braachá, chamada Shari Atzar, essa braachá não é feita, após sair do banheiro, me permitam, sério, porque uma vez eu falei isso, um menino falou, saí do banheiro, fiz a Shari Atzar, tem que ter feito necessidades, não é só entrar e sair do banheiro, tem que ter feito, vocês entenderam o que eu quis dizer, necessidades fisiológicas, me permitam, no banheiro, ou fora do banheiro, tanto mais, para fazer essa braachá, agora, essa braachá de Shari Atzar, quando ela é feita com carinho, tem um Rav, que foi contemporâneo ao Arizal, morou, desculpa, também em Tzfat, ele é chamado Rav Yehuda, Ben Moshe Mekor, ele escreve, que a braachá de Shari Atzar, como todo bom eu dir, no século XXI, quero segulot, quero garantias, a braachá de Shari Atzar, é uma segulá, para que a pessoa tenha refuá cura, não só para que tenha refuá, para que também nem chegue, graças a Deus, a ficar doente, a Rabiru, a Shari Atzar não rola, é 30 segundos, tem um monte de coisa a fazer no dia, como chama alguém que vai no médico, um paciente, para ser paciente, tem que ter paciência, e para não ser um cara paciente, ficar esperando duas, três horas na sala de espera do médico, resolve-se com a Shari Atzar, feito com carinho, é badu como não ser pessoal, fazer a Shari Atzar com carinho, não é baruch, não precisa ser bobo, é fazer a Shari Atzar com carinho, quer dizer, falar cada palavra, baruch, até a Shari Atzar, é 30 segundos, saiu do banheiro, agradece, meus queridos, quanta coisa tem que acontecer, para alguém no banheiro, vocês tem ideia? Eu também não tinha, mas eu procurei, eu vi num artigo de ciências, e óbvio que não tem nada a ver com o Torá, não se preocupem, 100 milhões de neurônios, tem que trabalhar, desde o momento que a comida, entra na boca, até terminar o processo, digestivo, 100 milhões de neurônios, eu nem sei que são 100 milhões, eu nem sei que é um neurônio, conseguem 100 milhões de neurônios, para uma comida entrar, e chegar onde tem que chegar direito, são 100 milhões de neurônios, nesse artigo, o cientista falou, que o processo digestivo, é chamado um segundo cérebro, de tão complexo que ele é, não é à toa, que a Shari Atzar, falaram, a Shari Atzar, e olhem como, a gente tem que prestar atenção, nas brahote, meus queridos, na brahote, a Shari Atzar, quem te fala, isso aponta a Ravob, no livro dele, E daí por diante, a gente faz a brahote, e no meio da brahote, a gente fala, traduzimos, está claro perante o seu trono, amigo, me permitam a falta de educação, se é que tem um trono, eu entendo o que trono está falando, quando o cara vai no banheiro, mas, Baratashbir, sem comparação de Hashem, a pessoa vai no banheiro, aqui ele fala, Galui, veadu, alifnech, e se que vodecha, quer dizer, Galui, veadu, alifnech, e se que vodecha, está claro perante o seu trono, pergunta a Ravob, como assim seu trono, na Neila de Yom Kippur, a gente não fala do trono de Hashem, como que a pessoa sai do banheiro, e fala do trono de Hashem, o Gaon de Vilna responde, isso ele fala o seguinte, nenhuma brahá precisa falar do trono de Hashem, porque é óbvio, que para uma maçã, para uma semente de maçã apodrecer, e sair aquela maçã linda, precisa ter Hashem lá dentro, agora, para ir no banheiro, poderia o homem pensar, o que é que a pessoa vai no banheiro, é incômodo ir no banheiro, é desconfortável, cheira mal, me permitam, então, é uma coisa assim, suja, inclusive na Lachá, se a pessoa precisar ir no banheiro, não pode nem rezar, não pode fazer brahote, diz o Gaon de Vilna, justo na brahá, depois que a pessoa fez as necessidades dele, precisa falar, nifnei, que se que vou deixar, para mostrar para a gente, que mesmo quando a pessoa vai no banheiro, se não fosse Gaon de Vilna, teria medo de falar, o trono celestial de Akadosh Baruch Hu, tem que estar envolvido, no processo de gestão, para a pessoa, poder, ir no banheiro, quer dizer, cada vez que a pessoa sai do banheiro, o que ele deveria fazer? Estourar um rojão, ficar feliz, mas já que a gente não tem tantos rojões, para estourar, a Shem deu um presente, para a gente, brahá de Asher Yatsar, não perca essa oportunidade, tá bom? Brahá de Asher Yatsar, é um presente, que a Shem deu para a gente, olha, se abrir um buraco, fechar um buraco, meus queridos, não dá para ficar, nenhum momento, a gente falar na brahá, e eu xalit keima, filo xahá, fazer a brahá, não andando, não falando no telefone, parado, Akadosh Baruch Hu, estou fazendo, uma brahá, falando com você, nossa regra, qual que era, enquanto nós estamos, fazendo uma brahá, que a gente tem que fazer, fazer a brahá, é difícil, começo é difícil, mas depois vira um vício, tão gostoso, e quando a gente vê alguém, fazendo uma brahá, andando, ou fazendo outra coisa, sem lor, além de julgar a pessoa, a gente sente, que é algo, que não está correto, não flui gostoso, que a gente tenha o mérito, de ter brahá na nossa vida, mas isso a gente não precisa ter mérito, a gente já tem o mérito, de ter brahá na nossa vida, que a próxima vez que a gente for comer, ou for no banheiro, lembrar, que Baruch HaTah Ado, Eloqueno Melech HaOlam, é a brahá é no presente, estou lembrando que agora, a Shem está me dando, a Shem continua coordenando o mundo hoje, estou atestando isso, eu estou agradecendo, Akadosh Baruch Hu, Akarat HaTov, a Shem, estou ciente, que Baruch HaShem, você me deu comida, Akadosh Baruch Hu, que a gente possa agradecer isso, Akadosh Baruch Hu, ter isso na nossa vida, e não precisa fazer, Seudata Minim, não sei se vocês sabem, tem um costume, de fazer Seudata Minim, fazer muitas brahá na mesa, as mulheres se juntam, cada uma faz uma brahá, e todo mundo responde amém, para ter efuá, para ter parnaçá, cada brahá tem uma conotação, de uma segulá, a gente, o dia inteiro está fazendo Seudata Minim, as mulheres também podem fazer, mas a gente está o dia inteiro fazendo, a pessoa vai almoçar, fez uma brahá antes, uma depois, uma no meio, no almoço, depois do almoço, ele belisca alguma coisa, antes de dormir, ele belisca alguma coisa, cada vez que nós fazemos uma brahá, nós estamos lembrando, Akadosh Baruch Hu, para o nosso mundo, que a gente possa trazer a Shem, para o nosso mundo, e que nossa vida inteira, vire uma grande brahá, Amém, que na razão. Transcrição e Excelências. Legenda Adriana Zanotto